Um dos dias mais esperados em Miraculous está prestes a acontecer. Finalmente iremos conhecer a Juleika como heroína. E esse acontecimento se tornará realidade no episódio Crocoduelo. Que já tem um trailer revelado juntamente com sua sinopse e data de estreia. E aí, quer saber tudo sobre o próximo episódio lançado aqui no Brasil? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Crocoduelo, cronologicamente, é o episódio 12 da quarta temporada de Miraculous. E ele será um episódio muito, mas muito importante que dará bastante destaque a Juleika como heroína. Tigresa Púrpura foi o nome dado a Juleika como heroína. E para quem ainda não sabe, ela será a personagem responsável por se tornar a portadora do Miraculous do Tigre. Algo que muito tempo os fãs da série já desconfiavam, graças a um pequeno easter egg escondido na abertura da série. E essa teoria era bastante real e irá acontecer agora na quarta temporada, no episódio Crocoduelo. Antes de fazer uma análise breve desse trailer, vamos dar uma lida na sinopse desse episódio. Para a gente meio que ter uma noção dos acontecimentos desse trailer. Bom, a sinopse está assim. Marinette evita a lucra a todo custo, desde que terminou com ele, por gostar de Adrian. Mas a situação está afetando seus amigos. Eles decidem ajudar os dois a conversar no aniversário de Juleika. O plano dá tão errado que duas pessoas acabam sendo akumatizadas. Bom, graças a sinopse descobrimos que nesse episódio veremos momentos difíceis entre Lucanetti. Algo que deixa os fãs desse ship bem tristes. Bom, a sinopse cita que duas pessoas serão akumatizadas. E graças ao trailer já sabemos quem serão essas duas pessoas. Jagged Storm e Anarca serão os personagens que se tornarão vilões e responsáveis por qualquer destruição nesse episódio. Já no trailer vemos todos os amigos de Marinette reunidos no barco da mãe de Luca. E obviamente, de acordo com a sinopse, eles estão na festa de aniversário de Juleika. Mas todos estão muito tristes, inclusive a própria aniversariante, Marinette e Luca. De repente, todos começaram a correr para fora do barco e surgem dois vilões. Capitã Hard Rock e Guitarreiro Malvado surgem no ar e começam a lutar entre si. Lembrando que Jagged Stone é o pai de Luca e Juleika. Ladybug se encontra em apuro, já que os dois vilões começaram a ir atrás dela e o Cat Noir não aparecia. Em outro momento do trailer, o nosso gatinho até aparece. Mas vemos o melhor momento desse trailer logo a seguir. Ladybug tira de dentro de seu ioiô o Miraculous do Tigre e entrega para a Juleika. Então vemos a incrível transformação da Tigresa Púrpura. Vemos então a mais nova heroína indo junto com a Ladybug derrotar esses vilões. Nesse momento me parece que elas estão voando, ou meio que deram um salto tão alto que conseguiram ir bem alto. Já que elas não estão com nenhum equipamento de voo. Talvez até um indício do poder da nova heroína. Sem dúvida nenhuma, a Juleika vai se tornar uma das novas heroínas mais completas dessa quarta temporada. Olha só essa transformação que incrível. Eu não tenho nada a falar sobre isso, só que está perfeito. Ainda não foi revelado qual será a arma dessa nova heroína. Mas se conseguimos analisar bem a sua transformação, ela tem meio que algo em sua cauda. Que talvez seja sua arma. Ou também suas próprias garras que vimos em sua transformação. Podem ser sua arma, já que elas parecem ser bem afiadas. Infelizmente ainda também não foi revelado qual será o poder dessa heroína. Meu Deus, esse episódio vai ser incrível. Lembrando que esse episódio será lançado no dia 3 de agosto, às 7h30 da noite, aqui no Brasil. Que já é na próxima terça-feira. E aí, vocês estão ansiosos, assim como eu, para conhecer essa mais nova heroína? Me falem aqui nos comentários. E se vocês tiverem alguma teoria sobre os poderes dessa heroína, deixem aqui nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, Miraculous.